Nesta aula, vamos estudar sobre a forma polar dos números complexos. Seja P, o ponto que representa Z igual a A mais BI, que é um número complexo diferente de zero. E seja R, o comprimento do segmento da reta OP, e θ, o ângulo representado pelo raio OP. Então, teremos R igual a raiz quadrada de A² mais B², onde A igual a R cosθ e B igual a R senθ. A isso, chamamos de forma polar do número complexo Z. Aqui temos uma questão exemplo. Por exemplo, expresse o número complexo 1 mais raiz quadrada de 3I na forma polar, sendo que o intervalo do ângulo θ seja θ maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Primeiro, encontremos o valor absoluto. Seja R o valor absoluto de 1 mais raiz de 3I. Então, R é igual a raiz de 1 elevado a 2 mais raiz de 3 elevado a 2, que é igual a 2. Em segundo, encontremos o θ. Verificamos que cosθ é igual a 1 sobre 2 e senθ igual a raiz de 3 sobre 2. Então, no intervalo em que θ for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, teremos θ igual a π sobre 3. E em terceiro, mudemos para a forma polar. Como o valor absoluto é R igual a 2 e θ igual a π sobre 3, então, teremos 1 mais raiz de 3I igual a 2 vezes cosπ sobre 3 mais i senπ sobre 3. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A forma polar do número complexo 2 mais raiz de 2I é 2 raiz de 2 vezes cosπ sobre 4 mais i senπ sobre 4. Acertaram a resposta? Por último, vamos recapitular esta aula. Terminamos aqui o estudo de hoje. Aperte o botão tá na base. E aí Aperte o botão tá na base. Aperte o botão tá na base. Obrigado.